Olá, Pet Lovers! Meu nome é Isabela, sou médica veterinária e hoje eu vim aqui para apresentar mais um Pet Love Responde. E nesse episódio eu vou tirar suas dúvidas sobre os cachorros. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você dar o like e principalmente compartilhar. Então vamos para a primeira pergunta. A Bruna perguntou, tive reclamação do síndico porque toda vez que eu saio o meu cachorro fica latindo até eu voltar. O que eu faço? Bom, isso é uma coisa recorrente nos dias de hoje, principalmente com a pandemia. Muitos donos ficaram em casa muito tempo, trabalhando home office, deixaram de sair para as ruas para fazer as tarefas do dia a dia e isso acabou tornando os cães mais suscetíveis ao que a gente chama ansiedade de separação, que nada mais é do que uma decorrência que acarreta fatores comportamentais nos cães, muitas vezes destrutivos. Então o cachorro que fica latindo sem parar, uivando constantemente, comportamentos destrutivos como arranhar porta, arranhar chão, arranhar tapete higiênico, cães que eram treinados a fazer as necessidades nos tapetinhos e hoje não fazem mais. Tudo isso porque eles se sentem ansiosos ao se separar dos donos que uma vez ficavam muito tempo dentro de casa, na companhia e agora precisam sair de casa para fazer as tarefas e trabalhar, enfim. Uma boa dica para isso são os usos dos florais. Sim, existem florais para os pets. E os florais nada mais são do que compostos extraídos de flores que ajudam a equilibrar as funções mentais, comportamentais, assim como o seu cão deve estar apresentando. Hoje a gente tem florais para todos os tipos de comportamento e situações. Então a gente tem floral floral para a lambedura excessiva, aquele cão que apresenta aquela lambedura sem parar. A gente tem também floral para cães ansiosos, para animais que não gostam de ficar sozinho, animais que latem em excesso. A gente tem uma grande variedade e hoje em dia é bem fácil de encontrar por aí. Esse é um produto que não tem nenhuma contra-indicação para o seu cão, não traz nenhum malefício, mas é importante a gente lembrar de fazer uso de acordo com a recomendação do próprio fabricante. Uma outra alternativa seria o adestramento com profissionais capacitados, mas é claro, aqui não tem nenhum padrão. Então, Bruna, eu recomendo que você tente esses dois métodos alternativos e aí a gente vê se você para de receber reclamação do seu vizinho. O Thiago perguntou, como os cachorros percebem o tempo? Meu cachorro sempre entra na minha mala quando eu vou viajar. Ele sabe que eu tô indo embora? Essa pergunta é muito interessante e muito feita por vocês. Os cães são animais de associação, ou seja, não é que ele sente que você vai embora, não é que ele sente que você pegou a mala e vai viajar por alguns dias. O que acontece é o seguinte, os cães se acostumam com a rotina e fazem associações como essa. Então ele sabe que toda vez que você pegar a sua mala e arrumar suas coisas, depois disso você vai se ausentar por um tempo. Ele faz essa associação. Então ele não sente que você está indo viajar, ele simplesmente associou isso com outras experiências que ele já teve. É como o cão que assim que anoitece, fica pedindo comida. Poxa, como ele sabe do horário da comida? Ele fez a associação e criou a rotina dele. Então ele sabe que num determinado momento do dia, ou seja, assim que o sol se põe, na ausência da luz, logo ele recebe a comida. Então ele faz essa associação mais uma vez. Então não é que eles sentem ou que eles são doutrinados. Eles simplesmente fazem associações e criam as rotinas de acordo com a rotina da casa e da família. O exemplo mais forte disso é aquela palavrinha mágica, passear. Então se o seu cão abana o rabinho, vai correndo para a coleira quando você fala passear, é porque ele associou isso com o passeio. Então ele sabe que toda vez que você fala essa palavra, você tem uma rotina. Ou seja, você calça o seu sapato, você pega as chaves de casa, você pega o seu celular e depois vocês vão para a rua passear. Essa é uma associação muito comum nos cães. Então se o seu cão fica animado assim que você fala passear, é porque ele fez essa associação também. Então, Thiago, seu cachorro não sente ou sabe que você está indo embora. Ele fez essa associação de acordo com as experiências que vocês já tiveram algum dia. O Gianluca perguntou, meu cachorro comeu maconha, e agora? Bom, a Cannabis SP, popularmente conhecida como maconha, é uma das plantas tóxicas para os cães. Então se você sabe ou se você desconfia que seu cachorro tem ingerido essa substância, o primeiro passo é levar no veterinário. Os cães geralmente começam a apresentar manifestações clínicas de 30 a 1 hora após a ingestão. Mas a boa notícia é, com o protocolo ideal e adequado, a recuperação tende a ser rápida. Então se você desconfia ou sabe que ele ingeriu, leve no veterinário imediatamente. O João Pedro pediu uma dica de como lidar com a coprofagia, que é o ato do cão comer as fezes. Esse assunto a gente já abordou no primeiro vídeo, então se você ainda não viu, clica aqui em cima no card e confere lá. A pergunta da Raquel é, meus cachorros comem os fios aqui de casa, o que eu faço? Raquel, essa sua dúvida é muito comum. Então hoje eu vou explicar para vocês que o hábito de roer as coisas ou destruir objetos pode ter a ver com a fase de desenvolvimento que o cão está. Então se você tem um filhote, provavelmente ele deve estar explorando e deve estar destruindo as coisas, porque ele está na fase de desenvolver os dentinhos dele. Se você tem um cão jovem, um cão adulto que está fazendo esse tipo de coisa, isso significa que ou ele está curioso e explorando o ambiente, ou ele está ansioso, estressado, até no tédio. Então aqui eu vou te dar algumas dicas para lidar com esse tipo de situação. Uma dica muito legal que a gente pode fazer em casa é o enriquecimento ambiental. O que é isso? É a gente adaptar o ambiente que aquele cachorro já está inserido, de uma forma que ele seja estimulado a fazer algumas atividades diferentes. Então você pode apresentar para ele um brinquedo que seja interativo, por exemplo, esse aqui, colocar alguns petiscos dentro, ou alguma coisa que faça ele explorar aquilo de uma outra forma. Mas também não precisa ser nada muito elaborado. Você pode fazer aí na sua casa mesmo. Com o auxílio de uma garrafa pet, você pode fazer alguns furinhos, colocar petiscos ou até o próprio grão da ração, e dá para ele explorar. Eu tenho certeza que ele vai ficar alguns minutos bem entretido aí, e isso vai te ajudar ele a não destruir mais nada na sua casa. A Beatriz perguntou, Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem algumas frutas que as pessoas geralmente não sabem, mas a gente não pode oferecer. Então hoje eu vou trazer para vocês algumas frutas que a gente pode oferecer e algumas que não devem ser oferecidas. As frutas que a gente pode oferecer são banana, mamão, melão, melancia, maçã. E algumas frutas que a gente não pode oferecer e deve evitar são uva, carambola, abacate, limão e laranja. A uva e a carambola têm componentes extremamente tóxicos, principalmente para o sistema renal dos cães. Então a gente não deve oferecer para eles. As frutas ácidas, como limão e laranja, elas até podem ser oferecidas, mas sem cascas e sem sementes. E como é difícil separar isso e dar somente o suco daquela fruta, o ideal é que nem ofereça para eles. Existem frutas um pouco mais saborosas que eles vão gostar mais. Lembre-se sempre de oferecer em poucas quantidades. As rações dos animais têm a quantidade nutricional ideal para o consumo diário dele. Ah, e uma dica é, se você for oferecer alguma fruta para o seu cachorro, é legal que você opte pelas frutas que têm maior quantidade de água, ou seja, melancia, melão, porque além de você estar dando algo diferente do que ele já está acostumado, você está contribuindo para a hidratação dele também. Então, duas coisas em uma só. A Ana Luíza pediu sugestões de como dar comprimidos para os cachorros. Ana, essa sua pergunta é muito legal e hoje eu trouxe aqui duas sugestões de como fazer isso de uma forma um pouco mais fácil. A primeira sugestão é, misture o comprimido com algum alimento que vai ser oferecido para o cachorro. Ou seja, você pode colocar no meio da ração, se ele for um cachorro que come com mais vontade, numa fruta que ele goste, numa banana, por exemplo, num legume. Então, misturar ali no meio de alguma coisa que ele sinta vontade, sinta prazer e como assim perceber que tem comprimido. A segunda sugestão é para aqueles que já tentaram a primeira e não deu muito certo. Seu cachorro comeu e separou o comprimido. Hoje em dia no mercado existem os aplicadores de comprimido, que funcionam mais ou menos como uma seringa, claro, sem agulha, onde você coloca o comprimido dentro e administra da forma correta o comprimido e garante que o seu animal tome certinho. Ah, e é muito importante a gente sempre administrar conforme a orientação do veterinário. Então, nada de triturar, repartir ou diluir o comprimido se essa não foi a orientação do veterinário. Isso porque alguns remédios não têm a distribuição total do medicamento ali no comprimido. Então, pode acontecer de você dividir o comprimido ao meio, por exemplo, e não ter a distribuição total da substância que ele precisa dos dois lados igualmente. Então, é importante sempre seguir o que o seu veterinário recomendou. O Pedro perguntou, quais plantas presentes nos jardins das casas são tóxicas pra cachorro? Bom, essa pergunta é muito interessante porque eu acho que o Pedro, além de pai de pet, é pai de planta. Então, hoje eu trouxe pra vocês alguns exemplos de plantas que geralmente estão nos jardins das casas e a gente não sabe que podem ser tóxicas pros cachorros. Comigo Ninguém Pode, Jiboia, Costela de Adão, Azaleia, Espada de São Jorge, Copo de Leite, Samambaia e Lírio da Paz. Sim, essas plantas podem causar toxicidade nos cães, se eles ingerirem um pedacinho ou bastante parte delas. Então, Pedro, tudo bem ser pai de pet e pai de planta. Se você tiver alguma dessas plantas que eu citei aqui, é só redobrar a atenção e manter fora do alcance do seu cachorro. A pergunta do Paulo Roberto é, além de cachorro pra cego, que outros serviços os cachorros conseguem prestar aos humanos? Essa pergunta é muito legal. A gente tem uma gama de serviços que os cachorros podem prestar. Além do Cão Guia, nós temos os cães ouvintes, que são treinados pra dar assistência pros deficientes auditivos. Pra que eles reconheçam sons importantes, como por exemplo um alarme de incêndio, um telefone, uma campainha, sons que eles precisam prestar atenção. Além disso, existem os cães de alerta pra diabéticos. Como que isso acontece? Geralmente eles prestam serviço pra diabéticos do tipo 1, que não conseguem detectar quando o nível de açúcar no sangue tá baixando demais, tornando aquilo perigoso. Os cães percebem isso através do faro, e muitas vezes podem ser treinados pra levar alguma coisa. Então se aquele cão detectou que o nível de açúcar tá muito baixo no sangue, ele pode levar um suco, por exemplo, e ajudar aquele diabético. Temos também os cães de suporte emocional, que auxiliam em quadros como pânico, depressão, ansiedade. E esses cães, inclusive, podem viajar na cabine junto com você, eles não precisam ser despachados. Vocês conseguem perceber a gama de possibilidades e serviços que os cães podem prestar pra nós humanos? Eles deixaram de ser apenas aqueles pets de quintal, e passaram a fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. Antes da gente ir pra nossa última pergunta, eu queria dizer que se você não teve a sua pergunta respondida, ou se surgiram novas dúvidas, deixa aqui nos comentários que a gente conversa por lá. E por último, a Ingrid perguntou. Os cachorros podem ter alergias alimentares e de pele? Olha, Ingrid, se essa não é a pergunta mais feita, é uma das. E a resposta é, infelizmente, sim. Mas o que é alergia? A alergia é uma resposta exagerada do corpo, que acontece quando o organismo reage a alguma coisa que ele considera uma ameaça. E o que pode ser uma ameaça? Essa ameaça pode ser algum alimento, como você citou, um alimento que ele tem intolerância ou alergia, pode ser uma picada de pulga, pode ser um produto de limpeza que você usa na sua casa, ou pode ser até aquela roupinha que você colocou no seu cachorro. E até alérgenos do ambiente. Sim, alguns cães têm alergia a ácaros do ambiente. Aqui vale lembrar que, como cada indivíduo é único, o que pode causar alergia em um cachorro, pode ser que não cause em outro. Então, é sempre importante, mais uma vez, visitar um médico veterinário e investigar o que pode estar causando alergia no seu cachorro. Ingrid, ainda bem que você fez essa pergunta. Porque a alergia é uma das, se não a principal recorrência hoje na clínica veterinária. E não dava pra terminar esse vídeo sem a gente tocar nesse assunto. Pet Lovers, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Se você gostou, deixa o like e compartilha. E se você quiser ver outros vídeos sobre pets, clica aqui e se inscreve no canal. Até a próxima!